Nós não temos uma ação integrada de segurança pública, nós não temos sequer um plano estratégico de segurança pública, falta gestão, mas a culpa não é do secretário não, a culpa é do governador, que não chama para si a responsabilidade, não assume a caneta para governar para valer, as pessoas estão com medo. O problema da segurança pública é a falta de gestão, é falta de governo, o governo demorou muito para agir, o crime foi ganhando espaço, pessoas se aprisionando dentro de casa, abandonaram suas residências nos condomínios com medo da violência e o governo inerte. Em 10 dias, 13 homicídios na capital, como isso? Não é à tola que você tem a taxa de homicídio em Rondônia crescendo, feminicídio, a taxa está lá em cima, a morte de mulheres. Quem foi legitimado no voto para governar é quem está no palácio, se deu certo o mérito dele, mas se deu errado e fracassou, fracassou o governo. O polícia foi muito desvalorizado durante esse período da gestão do atual governo. Hoje é para ter 8 mil policiais militares, nós estamos com apenas 4 mil. Então agora ele vem falar de segurança? Eu acho que ele já demorou demais, já era para ter caído há muito tempo, porque o investimento foi muito pouco. Eu acredito que cada um tem seu tempo. Do Marco Rocha já passou. A gente viu que ele não alcançou os objetivos, principalmente da nossa segurança. Nosso estado é um estado de gente que trabalha muito, que produz muito. Gente que quer sair à noite de casa, pegar na mão do filho, da filha, a família, visitar o vizinho. Tem gente hoje que não vai para a igreja porque tem medo de sair e a violência à noite ameaça. Rondônia está se tornando um território perigoso. Você não se sentir segura dentro da sua casa, do lugar que você escolheu para morar há 32 anos. Mas aí a criminalidade se expandiu. É complicado. Quando acontece isso, é a evidência da falta de planejamento. A política de segurança pública tem que ser efetiva, tem que ser contundente. Temos que ter um plano integrado de segurança pública, uma ação estratégica, ação articulada, senão a gente não vence o crime organizado. No governo Marcos Rogério, Rondônia terá de fato um plano estadual de segurança pública, com aumento de efetivo policial e investimentos para educação, para afastar nossos jovens do assédio do crime organizado. Terá também a criação do batalhão de policiamento rural. Então nós vamos criar o batalhão de polícia rural, para garantir proteção, para garantir uma polícia que cuida, garantir mais segurança pública para quem está lá na ponta. A agricultura, a pecuária, é o motor da economia de Rondônia. Mas ele está desprotegido, você não tem uma política de segurança pública voltada para ele. Eu apresentei o projeto da posse estendida de arma no campo, nós aprovamos no Senado, aprovamos na Câmara e o presidente Bolsonaro sancionou. Fiquei muito honrado, porque isso significa mais segurança para quem está no campo. O Marcos Rogério é uma pessoa que luta pelo estado de Rondônia. Ele citou compromisso com a segurança pública, né? Para representar nós aqui é ele, Marcos Rogério. Garante a efetividade da segurança pública, é uma polícia bem treinada, bem equipada, motivada, lá na ponta, com as condições adequadas para o trabalho, não dá para ir sem colete, ou com colete vencido. No nosso governo, o bandido não vai ser tratado com um buquê de flor na mão, não. Porque se tiver que escolher entre um e outro que está lá na ponta, eu vou escolher sempre que o meu policial volte para casa. Quem é que decide isso? É o eleitor. Se o eleitor acha que a política de segurança pública está boa, ele tem um candidato para votar. Se ele acha que não está, eu quero ser a opção desse eleitor que está com medo, que está sofrendo e que quer segurança pública de verdade. Eu e a mulher e todo mundo aí estão torcendo por você. Então vamos mudar para fazer a diferença na nossa cidade. Marcos Rogério, com certeza. Marcos Rogério, a gente chega lá. Bora comigo, Rondônia. O novo tempo é pra já. É 22. Se roubasse em sua casa todos os dias, quanto tempo você demoraria para tomar uma atitude? O atual governador demorou quatro anos. Isso não é um governo de verdade. Não agir é uma decisão. É uma escolha errada. A escolha certa é Marcos Rogério. 22.